Gabriel, vem aqui com a gente? Gabriel tava sumido, rapaz. Não tinha parecido até agora. Gabriel e suas camisas xadrez muito bonitas, inclusive. Pá, Bens, essa aí também é bonita. Gabriel tá num terminal de ônibus e ele vai trazer a história da Caixa Baixa. Vocês lembram da Caixa Baixa? Caixa Baixa era os Pebinha Mirim, os Trombadinha, os Pebinha Mirim, daquele filme Cidade de Deus, lembra? Era Cidade de Deus, não era? É, filme antigão, Bão de Mar da Conta. Pois é, a Caixa Baixa atuando aqui em Goiânia. Coloca aí, coloca os porcarinha. Aí, ó, os porcarinha aí, ó. Pode falar que é porcarinha, não? Pebinha Mirim, pode falar não? Pode não? Se não puder, alguém me fala. Cinco menores são apreendidos suspeitos de assaltar passageiros de ônibus aqui em Goiânia. Gabriel no terminal com todos os detalhes. Pois é, Branquinho, tudo isso aconteceu ontem por volta de quatro horas da tarde, mas a polícia já conseguiu apreender esses cinco jovens que, então, estavam praticando crimes aqui na capital. Nós estamos agora, Branquinho, aqui no terminal da Praça da Bíblia. Muita gente, inclusive, ó, tá esperando o ônibus aqui, alguns utilizando o telefone, outros ali à frente também. Deixa eu conversar com essa senhora aqui. Boa noite, tudo bem? Boa noite. A senhora sempre passa por aqui? Sempre. Eu tô vendo que a senhora tá aqui com o telefone na mão, com a bolsa. A segurança nos terminais tem melhorado? Como é que a senhora tem sentido a presença da polícia, toda essa sensação de segurança? Tem tido? Sim, às vezes tem. Mas tem um certo medo ainda de que algum crime possa acontecer? Certa segurança. A senhora é da onde? Hidrolândia, Goiás. Tá indo pra lá, todo dia vem e volta, como é que é? Não, só vem de vez em quando aqui. Obrigado, viu? Tá aqui, então, o Branquinho. Daqui a pouquinho a gente conversa com mais pessoas, porque a polícia militar tá aqui agora. A gente vai conversar com o tenente João Carlos, porque ele vai trazer mais detalhes de como aconteceu esse assalto ontem aqui em Goiânia. Tenente, todos já foram apreendidos. Como é que vocês conseguiram chegar até eles em um tempo, eu diria até recorde, cerca de 30 minutos depois do crime, né? Boa noite. Boa noite. Sim. No dia 17, agora, o nosso comandante, o tenente-coronel Tarley, do batalhão terminal, lançou o projeto BRT Seguro, na nossa capital, onde foi cadastrado todos os envolvidos na segurança do transporte coletivo da nossa capital. E ontem, esses cinco menores praticaram roubo, dentro de uma plataforma aqui do Eixo Anhanguera. E, como você falou, menos de três horas depois, todos já estavam apreendidos e autuados lá na central de Fragantes. Vocês chegaram com essa velocidade, esse tempo recorde, eu achei que era 30 minutos, mas três horas também é um tempo muito rápido pra mostrar a ação da polícia, graças a esse mapeamento que foi feito. Sim, foi feito o levantamento pelo nosso serviço de inteligência, bem como com o engajamento de todo o pessoal do BRT Seguro, que foi lançado recentemente, conseguimos chegar nos autores. Tenente, eles estavam dentro do ônibus e esse adolescente vítima também estava lá dentro. No momento em que o ônibus para na plataforma, é que eles cometem esse crime. Esses cinco menores, usando de muita violência, derrubaram esse menor no chão e tomaram o seu aparelho celular, o óculos e outros objetos. E saíram, evadiram do local. Fizemos o levantamento com o nosso serviço de inteligência, juntamente com o BRT Seguro, e chegamos nos autores. Eles machucaram essa vítima? Eles utilizaram algum objeto, faca, arma, para conseguir executar esse assalto? Eles utilizaram a pena da força física. Eram cinco menores contra o outro menor. Deixaram ele bastante machucado, mas foi socorrido e os menores autuados lá na cidade fragante. Então eles machucaram a vítima? Machucaram. Agora, Branquinho, atenção, porque não é o primeiro crime que esses menores cometem. Você vai reparar nas imagens que tem uma mulher e um outro um pouco maior. A idade ali é de 15 a 17 anos. Dois já têm passagens pela polícia, um inclusive por homicídio, né, tenente? Tem um de 17 anos de idade, já tem uma passagem por homicídio e a moça tem uma passagem no artigo 3.3, tráfico de drogas. Agora estão apreendidos. Agora estão apreendidos. Obrigado, senhor, pelas informações. Está aí, então, Branquinho, a polícia agindo rapidamente para colocar esses criminosos, por mais que menores de idade, atrás das grades, fora da sociedade. A gente espera que agora eles possam ficar detidos, porque se voltarem para a rua, com certeza vão voltar a cometer crimes. Branquinho, é com você. Ah, não. Obrigado. Obrigado.